Salve, rapaziada! Meu nome é Alain e esse é o VovimFoot, o seu canal de futebol virtual aqui no YouTube. Hoje eu vim falar com vocês sobre formação tática no Ultimate Team. Porque o que está acontecendo nesse momento? Nós chegamos num momento do FIFA onde praticamente todo mundo está com o time considerado ideal. Está todo mundo com o time bom. Você não consegue jogar uma partida contra alguém com o time ruim. Então, esse é o momento que o que está sobressaindo, garantindo as vitórias para as pessoas, é a formação tática. A forma de se posicionar em campo e a jogabilidade, obviamente. Eu passei praticamente o FIFA 22 inteiro batendo ali na barreira das 11, 14 vitórias no FUT Champions. Ultimamente eu só estava conseguindo 14, sempre 14, 14, 14 e não sabia como evoluir. E a forma de evoluir isso, a forma de melhorar, foi com essa formação tática que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo. Eu dei uma boa estudada nas formações, em como os melhores jogadores do mundo jogam e desenvolvi essa formação aqui que eu vou mostrar para vocês e talvez ela consiga ajudar vocês a melhorarem e darem aquele acréscimo na jogabilidade de vocês nesse final de FIFA. Mas antes desse conteúdo, eu já peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, deixem seu like, façam comentários para ajudar, para interagir e melhorar cada vez mais o nosso conteúdo aqui. Beleza? E agora, sem mais enrolação, solta a vinheta. Bom, rapaziada, agora para falar das táticas, eu vim mostrar para vocês diretamente aqui o meu time que está aparecendo na tela aqui. E aí eu vou contar posição por posição como que funciona esse esquema aqui dessa formação que melhorou e muito a minha jogabilidade. Beleza? Vocês podem reparar aqui no meu time o que chama a atenção. Eu uso de ponta esquerda ali, meia esquerda, na verdade, o Luiz Dias e o Best na meia direita. Eu não considero eles os jogadores ideais para essas posições, por causa daquilo ali. A defesa do Luiz Dias é 45. A defesa do Best é um pouquinho melhor, é 59. Mas ele perde um pouco essa vantagem por causa do físico. O físico dele está um pouco abaixo do esperado para um jogador que vai ter posicionamento defensivo. Ignorem ali a questão do entrosamento dele não estar 10, porque eu mexi na posição agora. Eu vou mexer depois ali e botar um MD, porque eu estou sem aqui no momento. Eu estava usando outro jogador nessa posição. Então, basicamente, como é que funciona? Essa tática aqui, ela é a 3-4-1-2. Vocês vão ter três zagueiros que eu considero que o ideal é que sejam zagueiros rápidos e queria chamar a atenção para a posição do Vahane aqui. Muita gente costuma botar os zagueiros das pontas sendo os mais rápidos. Eu prefiro botar o Laporte e o Vahane no meio. Por quê? No momento que você estiver atacando, os três zagueiros vão abrir. Um vem para a lateral, um vem para a outra lateral e tem um que fica no meio. Esse jogador tem que ser o seu mais rápido e o de melhor marcação, porque ele é o cara que vai combater aquele jogador adversário quando eles estiverem em algum contra-ataque, caso aconteça. Porque com essa formação aqui, é bem difícil sofrer contra-ataque. Eu dei preferência para deixar o Mount, porque ele tem uma boa defesa e um físico razoável aqui e bastante velocidade. E o Fernandinho, os dois aqui como meias centrais do meu time. Coloquei o Grealish de atacante, porque eu gosto de ter um jogador que finalize com a perna esquerda jogando na direita, ao mesmo tempo que eu gosto de ter um que finalize com a perna direita jogando na esquerda, que é o caso do Cristiano Ronaldo. E deixei o Cruyff Moments aqui de meia. Beleza? Agora vamos falar aqui da tática personalizada, como vai funcionar esse posicionamento em campo. O estilo defensivo, eu prefiro o equilibrado. Por quê? Ele é um estilo equilibrado, onde o seu time pressiona o jogo para o meio de campo com uma formação mais neutra. Se você colocar recuado, o seu time volta demais e dá muito espaço para o adversário trocar passes, o que é muito ruim nesse momento do FIFA, em que está todo mundo com um jogador muito bom podendo trocar passes e chegar na cara do seu gol e fazer o gol e acabar com a sua partida. Então, o ideal é deixar equilibrado. Aqui, a amplitude, eu boto 28. Por quê? Porque faz com que seu time se concentre um pouco no poderio defensivo. Vou explicar para vocês mais para frente aqui como isso vai funcionar. E a profundidade, eu boto 35. Muita gente gosta de jogar com um time lá na frente tentando pressionar o adversário na defesa. Eu não acho que é uma opção legal, porque eu acho que agora está todo mundo fazendo isso. Então, o ideal é você fugir do senso comum. Se você foge do senso comum, você inova e assusta o seu adversário. Isso é o mais importante no FIFA. No ataque, eu boto lançamentos, porque o ideal é você ter jogadores rápidos de ataque para que eles possam receber essas bolas nas costas da defesa adversária e passes direcionados, que vai fazer com que eles tenham passes mais incisivos. Aqueles passes que deixam os jogadores na cara do gol. Amplitude. No ataque, eu boto 45 para o time dar aquela leve abridinha ali para abrir um pouquinho, para ter mais opção de transição ofensiva. Jogadores na área. Todas as barrinhas. Para o time de vocês ser letal nos contra-ataques, vocês precisam de todas as barrinhas em jogadores na área. Escanteios e faltas, eu boto 2 no caso, porque eu particularmente sou ruim nessas jogadas. Eu não sou bom em cruzamento para a área, nem nada do tipo, nem de escanteio, nem de falta. Então é melhor ter pouco jogador para você não ser pego de surpresa em contra-ataque. E agora vamos falar das instruções dos jogadores. Bom, goleiro, padrão, não gosta de mexer em goleiro. Aí eu deixo a seu critério, o que você achar melhor, o que funcionar melhor para você. Está justo, está válido. Defesa, eu também deixo os zagueiros na mesma. Os 3 não ficarem na defesa, tudo no padrão. Não mexam nos zagueiros, deixem do jeito que está. Qual é o ponto aqui? Vamos falar aqui dos volantes. Pontos importantes. Primeiro, os volantes. Apoio ofensivo. Um, o mais defensivo, vocês têm que deixar como ficar na defesa. Mas ao mesmo tempo, bota ficar na entrada da área para cruzamento. Por que isso? Porque isso aqui vai fazer com seus jogadores, sejam aqueles caras que caso o cruzamento dê rebote para o meio da área, eles vão chegar ali para aproveitar. Os 2 jogadores, os 2 zagueiros, os 2 volantes, melhor dizendo. O resto deixa padrão. Inclusive, eu quero chamar a atenção para a posição defensiva. Nessa formação, o ideal é cobrir a lateral. Por quê? Porque o Best, no caso ali do lado direito, o lado do Fernandinho, ele vai subir. E ao mesmo tempo, os zagueiros, eles vão abrir. Cada um vem para uma ponta. Se você botar, cobrir a lateral, os zagueiros vão evitar isso. Então, eles vão manter uma posição mais centralizada. Nessa formação aqui, vocês já têm 3 zagueiros centralizados. Se vocês botarem, cobrir a lateral, os 2 jogadores das laterais vão chegar aqui. E vão fechar aqui. O Dias vai recuar e o Best também vai recuar. Então, o Fernandinho e o Mount vão cobrir essa função caso eles subam ao ataque. Certo? Isso aí vale para os 2 zagueiros, os 2 volantes. A única coisa que eu quero chamar a atenção é que um dos volantes, vocês têm que deixar ataque equilibrado. Entendeu? Os 2 com ficar na entrada da área para cruzamento. E um deles tem que ficar com ataque equilibrado. Beleza? Aqui, vamos chamar a atenção também para a questão dos alas. Os meias, esquerda e direito. Que o que vocês têm que fazer? Apoio defensivo. Voltar para defender. Esses jogadores, vocês têm que ter uma opção no banco. Porque é possível que, dependendo do jogador que você utilizar, eles cansem demais na partida. Mas é importante, porque eles vão subir para atacar e voltar para defender o jogo todo. E é isso aí que vai pegar o adversário de vocês de surpresa. Ficar nas laterais. Eu prefiro isso. Deixo a critério de vocês essa decisão aqui. Eu prefiro que eles fiquem nas laterais, porque o time já é bastante centrado. É bastante centrado nessa jogada no meio campo. E eles ficando nas laterais, eles vão estar sempre dando opção para vocês para fazer uma inversão. Chegou ali com o Dias pela esquerda. Ali no caso do meu aqui. Do meio esquerda pela esquerda. E não conseguiu avançar. Você pode muito bem pegar essa bola e fazer um lançamento para o outro lado com o Beste. Com o cara que está na meia direita. E ele ser acionado e participar do jogo. Dando uma amplitude muito grande para o seu time nesse momento. E também é importante, não pode deixar de falar. Entrar na área para cruzamento. Porque esses são os jogadores que vão fazer parte do ataque junto com o Cristiano Ronaldo e Grilles. Beleza? Aqui no caso do meu time. No seu vai ser com os seus jogadores. Aqui. A mesma coisa vale para o Beste. Voltar para defender. Entrar na área para cruzamento. E ficar nas laterais. O meia. O que vai fazer? Apoio defensivo básico. Nada mais que isso. Está muito bom já. Entrar na área para cruzamento. Esse jogador tem que entrar. Porque ele vai ser um elemento surpresa que vai entrar e vai te deixar com três centroavantes na área no momento do ataque. Quando os seus jogadores da ponta chegarem na linha de fundo e fizerem aquela rolada para o meio de campo. Vocês vão ter... Para o meio de campo não. Para o meio da área. Vocês vão ter três atacantes dentro da área. No meu caso aqui vai ser o Cristiano Ronaldo, Cruyff e Grilles. Eles vão ter espaço até para tabelar. Porque vão ser apenas dois zagueiros do adversário na maioria dos casos. Então é uma excelente opção. Nos atacantes eu boto chegar por trás nos dois. No caso aqui se você tiver um atacante mais forte como o Cristiano Ronaldo. Você pode colocar pivô também. Que é uma alternativa legal. Eu particularmente gosto de jogar no chegar por trás. E acho que é o ideal nesse momento. E para fechar rapaziada. Eu trouxe mais uma opção que é o que eu deixo aqui de reserva. Normalmente eu vario entre duas alternativas durante o jogo. Caso precise de algo especial eu pauso o jogo para fazer a alteração. Mas não tem acontecido muito isso. A alternativa é essa aqui. 4, 1, 2, 1, 2, 2. Por quê? Botei até aqui na questão dos jogadores para que vocês possam observar. O que acontece? No meu caso aqui eu jogo o Walker para a lateral. Fica o Varran e o Laporte aqui na zaga. E o Fernandinho cai para a lateral. Você pode colocar tanto o Fernandinho no meu caso. Posso colocar o Mount também. O Mount também faz bem essa função. Além dele ser ambideste. Então eu vou até deixar aqui nesse caso aqui. Que fica um negócio legal também. Aqui no meu caso eu boto também o Luiz Dias na meia central pelo lado esquerdo. O Best na meia central pelo lado direito. O Cruyff de meia. Cristiano Ronaldo e Grilles de centroavante. Tá certo? O que acontece? Como é que funciona essa formação? Vou mostrar para vocês aqui as táticas dela. Nessa formação eu coloco estilo defensivo equilibrado. Amplitude 45. E profundidade 45. Por que eu aumento a amplitude aqui? Porque essa já é uma formação bastante centrada no meio campo. Ela já é uma formação que vai concentrar muitos jogadores ali e dificultar o seu adversário. Então você tem que ter uma amplitude um pouquinho maior para que os caras do meio, os jogadores do meio campo, eles abram um pouquinho formando uma linha. Eles vão formar uma linha que vai impedir a transição do seu adversário em contra-ataque. O que é uma formação muito interessante. Aqui eu boto armação rápida na chegada, passes direcionados e amplitude ofensiva eu boto 50. Aqui as questões de jogadores na área, escanteios e faltas eu deixo do mesmo jeito que já estava na formação anterior. E eu quero chamar a atenção para vocês nas formações aqui. O lateral eu boto ficar na defesa. É a única coisa que muda. Zagueiros mesma coisa. O outro lateral também ficar na defesa. O volante, ele tem que, peraí, aqui, ficar na defesa e cobrir o centro. Nesse caso específico, ele tem que cobrir o centro. Deixa eu ressaltar um ponto aqui. Os laterais têm que ficar na defesa. Não adianta falar assim, ah, eu tenho o Cafu, eu tenho o Capita, eu tenho o Córdoba e eles são bons ofensivamente, eu quero atacar. Não, mano, não faz isso. Lateral não é bom atacar porque vai deixar a sua defesa vulnerável. É muito fácil. Se a pessoa joga comigo e deixa um time com um lateral atacando muito, eu já sei que vai ser fácil para jogar por ali. Então, rapaziada, é muito difícil você ter uma forma, uma jogabilidade que permita que seus laterais ataquem demais. É muito complicado. É difícil ter uma jogada de bola aérea vindo dos laterais que vai te ajudar. Então, não vale a pena. Aqui, no caso dos meias centrais pela lado, deixo tudo igual. Não mexo em nada. Inclusive, atenção ali ao cobrir a lateral. Certo? Vale tanto para o Dias quanto para o Best. E aqui, no caso do meio, é também a mesma coisa. Deixa tudo padrão, ó. Deixa tudo padrão. Por quê? Qual é a intenção dessa formação? A intenção dessa formação é tabelar. É esses jogadores do meio tabelarem, usar bastante o 1-2, né? O 1-2, vamos dizer assim. Usar bastante essa jogada para que esses jogadores subam para o ataque, dando aquela povoada ali na defesa adversária. E, ao mesmo tempo, os atacantes, ó. Tudo básico. Tudo padrão. Pode parecer que não, mas essa formação em campo, ela dá muito certo. E ela pode ser uma alternativa. Porque caso o seu adversário acostume com a formação que você está usando, que é essa aqui que eu estou usando, fazer uma alteração para o 4-1-2-1-2 pode mudar totalmente a sua jogabilidade. E melhorar a sua qualidade, surpreendendo o adversário, o que é fundamental numa partida da FUT Champions, né família? Bom, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da formação, que tenha dado uma ajuda para vocês em relação a como decidir como montar de vocês. Qualquer caco é válido. Se você chegar, pegar a minha formação, montar desse jeito e fizer uma alteração ou outra para adaptar para você, pode ser que funcione melhor. Isso aqui é o jeito que ela está funcionando para mim. E eu recomendo que vocês testem, porque o 3-4-1-2 é uma formação que está sendo muito utilizada nesse momento do FIFA. E é muito difícil de marcar. Os meias da esquerda e da direita, os meias laterais, eles voltam muito. Então eles cumprem a função do lateral, o que pode ser um negócio muito bom para o time de vocês. Agora, vale ressaltar que essa é uma formação que funcionou para mim. Talvez ela não funcione da melhor forma para vocês, embora eu acredite que vai. Porque ela vai melhorar em muita jogabilidade. O time de vocês vai parecer que está dominando o campo todo. Vai parecer que tem jogador seu no campo todo. Então o ideal é vocês pegarem essa formação, montarem ela no time de vocês e fazerem todos os testes para ver se vai funcionar da mesma forma que funcionou bem para mim. Beleza? Bom, e agora eu reforço para vocês o meu pedido do início do vídeo para que vocês se inscrevam aqui no canal. Deixem seu like e façam comentários para interagir e engajar essa postagem aqui. E é isso aí. Espero que a formação dê certo para vocês, que traga muitas vitórias no Fute Champions nesse final de FIFA. E vamos ver como é que vai ficar essa adaptação no FIFA 23, né família? E é isso aí. Tamo junto e bora jogar.